E galera, pra vocês que estão com seu armazenamento cheio, não sabem mais onde armazenar suas coisas por falta de espaço, eu apresento pra vocês a TeraBox. A TeraBox é o melhor serviço de armazenamento em nuvem do mundo, e só de você se registrar no aplicativo, você consegue 1TB de armazenamento, exatamente. E tudo isso de forma gratuita, o que é mais legal. E funciona tanto para celular quanto para PC, então se você está com seu disco rígido no computador ou armazenamento do seu celular cheio, você pode fazer o apelo de dar suas coisas para a TeraBox e ficar tranquilo. Além disso, a TeraBox conta com um programa de indicações, onde você pode ganhar dinheiro só compartilhando arquivos. Então eu irei deixar o download do arquivo aí pela TeraBox na descrição, junto com mais informações também sobre a TeraBox. Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, cara, eu vim trazer pra vocês aqui mais uma atualização do nosso Minecraft P, nosso Minecraft Bedrock, que é mais uma versão oficial, que hoje é a versão oficial de numeração, 1.21.31, beleza, mano? Então esta versão oficial, né, galera, saiu hoje segunda-feira pra corrigir os bugs, né? Alguns bugs que estavam acontecendo na versão passada, 1.21.30, beleza? Bora atualizar aqui, beleza, pessoal? Atualizar não, né? Bora criar aqui um novo mundo, né, mano? Já vamos ver aqui, né, se a opção de experimento, né? Aquela opçãozinha lá, né? Recursos de criador de férias voltou e... Não, galera. Continuamos sem aquela opção, né, de recurso experimental aí. Recursos de criador de férias, beleza? Então pra quem tava perguntando, né, não tivemos ela adicionada aqui nesta versão oficial, beleza, pessoal? Aqui na Xangelog, né, tem 5 pontos, né, galera? Ou seja, 5 bugs, né, que foram corrigidos aqui nessa atualização, beleza? Que estavam acontecendo na versão oficial passada, 1.21.30, beleza, pessoal? Então atualizem, né, cara, pra deixar o seu jogo atualizado e evitar, né, esses bugs, né, que foram corrigidos nessa versão oficial aqui, beleza, pessoal? Então tá, galera. Bora aqui a Xangelog, beleza? Não vou enrolar muito, tá? Porque, né, galera, um vídeo pequeno, beleza? Ó, estamos aqui em um bioma, né, um bioma aqui com muita arborização e na frente tem um bioma de fruta cerejeira, beleza? E é isso aí, galera. Então, primeiro ponto, né, agora, corrigiu vários travamentos que poderiam ocorrer durante o jogo. Então se você tava enfrentando travamentos aí, beleza, na versão oficial passada, isso aqui foi corrigido. Apesar de muita gente ter afirmado, né, que os travamentos, as congeladas de tela pararam na versão oficial passada, Muita gente já falou, né, mano, que ainda está passando por esse problema, beleza? E parece que nessa versão oficial, né, isso aqui foi corrigido, né, cara, pra essas pessoas que estavam passando por esse problema. Corrigiu uma falha que poderia ocorrer ao negociar com aldeões usando apenas o segundo slot, beleza, pessoal? Se eu não me engano, essa correção também veio em uma beta, cara. Eu acho que veio em uma beta, na beta passada, se eu não me engano, beleza? Um problema em que alguns comandos não reconheciam certos nomes de blocos ou itens foi corrigido. Corrigindo um problema com objetos transparentes, mostrando textos incorretos ou ausentes em certos dispositivos, beleza, pessoal? Então, tínhamos essa correção também. E a última coisa, né, galera, o suporte e a armadura agora permanecerão no chão e não entrarão em um bloco abaixo a cada mudança de dimensão, beleza, pessoal? Então, essas foram as 5 correções que a gente teve aqui nessa versão 1.21.31 oficial, beleza? Não vale muito a pena atualizar, né, galera, pra deixar o seu jogo atualizado, obviamente, também evitar bugs desacessários aqui, beleza, pessoal? Então, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Lembrando que o link da Sejoga que tá aí na íntegra na descrição do vídeo pra vocês, pra vocês estarem vendo tudo o que mudou, que vocês queiram tá vendo aí, beleza, pessoal? Então, se você não viu os últimos vídeos do canal, passe no fim desse vídeo, que foi até pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui! Fui!